Agora o seu domingo no acordeon E batera, sucesso exclusivo, essa é nossa Choro de saudades, porque você não volta pra mim Quero você do meu lado, não consigo mais viver sem ti Sucesso total do acordeon Ontem sonhei com você, lembrei com muita saudade Lembrei dos seus beijos, lembrei das nossas viagens E já faz mais de um ano que você se foi, parece até que foi ontem Se o cheiro ainda tá no meu cobertor, volte amor E já faz mais de um ano que você se foi, parece até que foi ontem Se o cheiro ainda tá no meu cobertor, volte amor Eu choro de saudade, porque você não volta pra mim Quero você do meu lado, não consigo mais viver sem ti Choro de saudade, porque você não volta pra mim Quero você do meu lado, não consigo mais viver sem ti Eu pensei com você, lembrei com muita saudade Lembrei dos nossos beijos, também das nossas viagens E já faz mais de um ano que você se foi, parece até que foi ontem Se o cheiro ainda tá no meu cobertor, volte amor E já faz mais de um ano que você se foi, parece até que foi ontem Se o cheiro ainda tá no meu cobertor, volte amor Eu choro de saudade, porque você não volta pra mim Quero você do meu lado, não consigo mais viver sem ti Eu choro de saudade, porque você não volta pra mim Quero você do meu lado, não consigo mais viver sem ti Capitão de Campos, velho arrochado